O Brasil não começava o jogo incisivo, pra cima do adversário, sempre especulando, sempre especulando. E acontece que uma hora, sempre achando que vai fazer o gol e vai ganhar, que o time não leva gol. E o futebol não é tão simples assim. Você pode ter uma defesa sólida, mas tem que... Ainda mais sendo o Brasil, tem que buscar o gol o tempo inteiro. Essa é a minha opinião, a maneira de ver o futebol. Estamos de volta com mais um Foda-se 360, direto aqui da POD 360. Caguejei, mas Foda-se. Nosso último episódio de Copa especial que a gente fez. Fecha a perna, Davi, que você vai tomar um rolinho. É, hoje a gente tem um crack-tico, você joga bem, mas não chega nem... Nem fala isso, porque é falta de respeito. É falta de educação. A comparação aqui. Exatamente. O que você quer apresentar? Na minha opinião, um dos maiores jogadores da história do Brasil. Com certeza. Hoje em dia, tá na televisão falando pra muita gente sobre futebol, porque entende pra caralho. Dijauia! Que honra, meu irmão! Muito prazer em você estar aqui. Chamei ele faz, sei lá, duzentas vezes, e ele só me dá o cano. Graças a Deus conseguimos ter ele aqui. Que isso, prazer meu, Tico, estar participando agora. Davi, é verdade, Tico sabe jogar mesmo. Não, não elogia muito, não. Não, não, mas... Eu corro pra ele no Caioba, Davi. Que honra! Mas sabe jogar, então é o maior prazer estar participando aí com você. E hoje é um dia diferente. A gente tinha planejado a Copa durante um tempo mais, mas depois que o Brasil perdeu... Tivei um probleminha no caminho, né? Não deu certo, pai. Depois que o Brasil perdeu, foda-se a Copa. Foda-se a Copa. A gente quer ouvir, de fato, quem entende pra falar um pouco. Djalma, pra te tirar um pouco do... Te deixar um pouco diferente na situação. Que merda que deu, Djalma? Fala pra gente, vai. O problema é que eu tenho que trabalhar, porque senão ele já ligava o foda-se também pra Copa. Mas como eu tenho que trabalhar, tenho que estar vendo os jogos. É difícil, hein? É, foi uma decepção, assim... Principalmente pela situação, né? De estar ganhando o jogo, empatar ali no finalzinho. Mas, cara, sendo bem sincero, assim... Eu não gostei de nenhuma atuação, assim, dos 90 minutos do Brasil. Não achei que fez nenhum jogo convincente. E, assim, acaba que eu acho que no final, quando você tem qualidade pra fazer e não faz, eu acho que no final acaba tu pagando ali por um erro, né? Coletivo. E no final os pênaltis, né? Hoje a gente ouviu e viu muita coisa saindo sobre Ancelotti. Vimos bastante coisa saindo sobre Abel e sobre a possibilidade de treinador internacional, estrangeiro. Você acha que, depois de tudo que foi falado ali, existe uma diferença muito grande ainda entre os treinadores brasileiros e estrangeiros? Ou você acha que não? Teve um amigo nosso que passou por aqui, diz que quase 70% na opinião dele é técnico, é liderança. Você acha isso também, que tem oportunidade de estrangeiros vir pro Brasil? Cara, eu acho que, assim, primeiro tem que ter muita calma agora, não se precipitar, porque começa aquela loucura, o Brasil perdeu já, na próxima Copa aí já vamos pra 24 anos, né? Exato. Aquele recorde que o 94 conseguiu vencer, mas a pressão vai ser gigante. Então, acho que não é achar que tá tudo errado, mas se vier um estrangeiro, um cara capacitado bom, porque, assim, tem, é o que eu sempre digo, tem um estrangeiro que pode ser melhor, mas tem um monte de estrangeiro que também é pior. Pior, claro. Então, assim, se escolher brasileiro ou estrangeiro, pouco importa. Eu acho que o importante é a CBF saber a linha que quer seguir, a linha de trabalho, e a partir daí decidir, né? Perfeito. Agora tem muito médico de doença já pronta, né? A galera falando o que não deveria ter feito, o que deveria ter feito, mas é o que você falou, tem que ter calma, tem que pensar. E eu tô achando legal, a CBF falou que só vai anunciar em janeiro, independente de qualquer coisa, né? Não que falte muito pra janeiro, mas, assim, tipo... Falta 20 dias. Não, mas eu acho que é a posição de... Mas nesses 20 dias aí, cara, vão surgir, eu acho que mais uns 65 nomes, mais ou menos. E cada dia aparece um nome, então, assim, é uma loucura, porque treinador bom tem no mundo, mas os caras estão empregados, está disponível. É estrangeiro, às vezes, que não conhece tanto o futebol brasileiro, vai ter que viver aqui, está vendo os jogos do Brasil, fora. É mais complicado também tudo isso, então tem que saber escolher bem, sem pressa. Eu tava, assim que acabou o jogo, eu tava vendo no Twitter, o pessoal comentando, e alguém falou assim, é foda, jogadores brasileiros estão indo embora muito cedo, aí não jogam libertadores, não conseguem fazer aquela catimba, sabe? Alguém devia ter caído no chão ali, se machucado, feito alguma coisa pra segurar a bola. Ah, cara, assim, depois que perde, eu olho sempre o contexto, não olho só a jogada ali em si. Lógico que ali naquela jogada falhou, não fazia essa catimba, o Tite pra mim falhou nas substituições. Mas, assim, eu acho que a postura do time que não vinha me agradando. Eu acho que, desde o início do Mundial, o Brasil não começava o jogo incisivo, pra cima do adversário, sempre especulando, sempre especulando. E acontece que uma hora, sempre achando que vai fazer o gol, e vai ganhar, que o time não leva gol. E o futebol não é tão simples assim. Você pode ter uma defesa sólida, mas tem que, ainda mais se é no Brasil, né? Tem que buscar o gol o tempo inteiro. Essa é a minha opinião, a maneira de ver o futebol. Porque, às vezes, o que nós ganhamos a Copa do Mundo sempre foi assim. Se quiserem mudar, que mudem. Mas eu acredito que se conquista, assim, os caras da frente ali desequilibrando, jogando muito, que a história do Brasil sempre foi essa. Ainda mais sendo o Brasil, e ainda mais tendo os nomes que tinham no ataque, e ainda mais levando as vagas extras todas de atacante, né? Então, precisava jogar pra frente. A única coisa que eu faço a restrição é quando as pessoas falam assim, ah, essa geração impressionante que surgiu, é que não tinha nada. É diferente, mas os caras são bons, muito bons. Mas, acima da média, não tem, não. Só tem o Neymar. Eu concordo plenamente, porque quando tinha, na tua época, era piada a quantidade de jogador muito fora da curva. E a gente se acostumou mal. Aí agora, porque faz, sei lá, acho que tem umas duas Copas aí que tava sofrido pro Neymar, né? Dava pra marcar os 11 e o Neymar que não ia ter problema. Agora dividiu um pouco, mas não dá pra comparar com as gerações que a gente teve. É, não dá. Acho que não é nem comparando geração, é olhando o que os caras fazem no dia a dia. Quando eu falei que não tem, é só o Neymar, tipo assim, um Vinícius Júnior, tá caminhando pra chegar a esse nível de ser realmente desequilibrante. Fez gol em Champions e tudo, jogou muito bem, mas ainda não é esse jogador que joga, tipo, sozinho. Não precisa ter ninguém do lado dele que ele vai jogar bem. Então o Neymar é esse jogador. Onde colocar, ele vai jogar bem. No meio de gente ruim, de cara bom, ele vai jogar bem. Então assim, o Vinícius tá caminhando pra isso, mas às vezes todo mundo coloca muita gente. São muito bons, mas não são aqueles caras... Porque assim, se você comparar as outras seleções, eles também têm cara muito bons, entendeu? Que a gente às vezes acha que só o brasileiro que é o bom. Não, eu tava olhando a seleção de Marrocos, eu acho que tem uns três caras que jogam em Marrocos. O resto é Chelsea, Sevilha, Valência... PSG. Exato. Então, não é mais só brasileiro que tá por aí, não. Não, exatamente. Não tem mais bobo no futebol. Eu não queria ouvir aquela frase do Galvão, aja coração. Puta, a hora que ele falou, eu falei, fodeu, deu merda agora. Vai se criando um clima terrível. Eu olhava pra televisão, falei, meu Deus do céu. É, mas quando o clima fica tenso, pode ter certeza, a gente sente que a coisa não tá andando bem. Mesmo fez o gol ali, mas o time não transmitia essa confiança. Ninguém ficou tranquilo. No final, aconteceu o que aconteceu. E depois, assim, nos pênaltis, cara, eu acho que já foi todo mundo derrotado. Antes dos pênaltis. Ô, Djalma, você que foi um dos maiores cobradores de pênaltis, na hora dos pênaltis ali, porque isso todo mundo falou de o Neymar bater o primeiro, mas só fala um negócio que eu acho que é o seguinte, acabou a prorrogação, tá todo mundo morto. O militão saiu que, pra mim, tava jogando uma puta partida. Não sei o quê. Aí sobram os caras que têm perna. Como é que a decisão dos cinco, é o cara que levanta e fala, eu vou bater. Como é que é a ordem disso? E se, de fato, o Neymar sendo o quinto cobrador, na hora que vê que se errar tá fora, ele pode ir bater o quarto? Como é que é essa hora que acaba a prorrogação? Obviamente o Brasil deve ter treinado, né, penalidades antes do jogo. Então já tem aqueles caras, deve ter uma lista aí de uns oito, uns oito que vão cobrar. Esses são os que já são determinados, porque pode ter substituição durante o jogo, então aqueles cinco primeiros, entre uns oito já tem, e depois vai escolhendo ali na hora, né. Aí quem estiver jogando, quem estiver bem... Mas assim, cara, hoje em dia mudou isso, né. Antigamente você escolheu os jogadores, o primeiro é esse, o segundo, o terceiro, o quarto é o quinto. Já era. Já tinha a ordem, hoje em dia não. Então assim, eu não vejo esse negócio de... Eu não vejo isso, porque você nunca sabe o que vai acontecer. É de bater primeiro, o melhor, bater o final. Pô, aí de repente tá bom, um chegou 4x4, o último pênalti é o Rodrigo, por exemplo, né. Perfeito. Ou seja, não dá pra tu ter uma certeza do que vai acontecer, né. Quando o Tite falou, ah, o último pênalti é de maior pressão, lógico, tem que chegar até lá, né, mas é lógico. Se chegar até lá, é de maior pressão. O primeiro, com certeza, vai ser batido. Não, é verdade. Então assim, a diferença é essa. Agora, o que de repente eu acho que poderia ser mudado, mas assim, eu acho que é um momento que ninguém pensa, mas quando é um trabalho de tanta gente na comissão técnica, tanta gente preocupada com cada detalhe, tem que estar atento pra isso. Caramba, perdemos um pênalti. Já os caras fizeram? Pô, vamos lá com o nosso melhor batedor pra garantir esse aqui? Vamos aqui com os melhores, porque se chegar lá no último, combater o pior, o pior, entre aspas, bater dois, não chegar até ele, se chegar até ele, aí, meu irmão, pelo menos recuperamos já esse tempo perdido aqui que nós saímos perdendo. Eu acho que nesse caso poderia mudar. Mas enfim, não dá. Quando chegou no pênalti, eu acho que é melhor bater o pênalti bem do que ficar nessas preocupações. O pênalti é muito tranquilidade, cara. Eu achei até, eu particularmente, fiquei triste pelo Rodrigo, porque também todo mundo fala, ele tinha que ser um negócio. Rodrigo joga muito, poderia ter feito o pênalti, a loteria. Ah, no Real Madrid, quando não tá o Benzema, ele bate os pênaltis. Então, já teve com o Modric em campo, com o Croiz em campo e ele bateu o pênalti. Eu acho, é, eu penso igual. O que me chamou a atenção, porque fala-se muito sobre liderança. Eu achei estranho quando acabou a prorrogação, Tite vai pro banco, bebe uma água e o Kleber com a pranchinha ali. Eu não sei, não tinha uma galera. Zagalo gritando, né? É, nem sei. Qualquer outro cara ou ele mesmo falando com a galera, vamos, tem um vídeo do Cristiano Ronaldo, bom, que quando vai ter os pênaltis, um cara de Portugal fala, sei lá, putz, eu não vou bater. Ele falou, vai bater, se errar, foda-se. Tu bates bem. Vai bater. Eu não vi ninguém gritando. Você não vê o Thiago Silva, você não vê os caras berrando. Isso é uma coisa importante, é importante isso, porque assim, por mais que você treine, por mais que você seja capacitado praquilo, porra, a confiança naquele momento é fundamental. É fundamental. Então quando, porra, vem do teu comandante, das pessoas que estão ali no teu dia a dia falando a palavra, vai lá, faz o que você quiser, enfim, qualquer tipo de palavra, de ânimo, de levantar, é importante. E assim, não é uma crítica, né, ao Tite. É uma opinião, em relação ao Tite. Cara, eu posso ter vários especialistas pra várias coisas, pra tática, pra defesa, pra cobrança de... Pô, mas uma disputa de pênalti, por mais que eu não, teoricamente, que tenha especialista pra tudo, se o Kleber fosse o especialista do pênalti, eu quero estar ali falando com o meu jogador. você tá bem? Pô, eu quero sentir dele, se ele tá bem ou não. Não só, pô, tudo bem, é auxiliar dele, eu escuto, mas eu acho que eu como comandante, eu queria estar ali participando e saber de tudo, quem que vai, quem que não vai, olhando na cara do cara se ele tá bem. Assim, tudo bem, depois que perdeu é muito mais fácil falar, mas eu estou falando que... pra frente, que se pense, né, que os erros acontecem, porque se você é o comandante, responsável é ele, responsável não vai ser o Kleber, não vai ser o César Sampaio, não vai ser o filho dele, não vai ser o Juninho, é sempre o treinador, ele que decide, então, eu acho que poderia ter mais essa atitude, até as pessoas falaram também de abraçar os jogadores depois do jogo, tá junto, na minha opinião, isso aí é pelo que ele prega, pela maneira que ele trabalha e que ele prega. Eu, se eu perder, eu não quero que o treinador venha me abraçar, eu não quero que ninguém venha me abraçar, eu quero ficar ali sozinho, não vai me pôr melhor isso, mas pelo que ele pregava, de união, de liderando, de grupo, todo mundo unido, ele deveria estar ali. Perfeito. Aquela cena dele entrando no vestiário, chamou atenção, exatamente pelo que você falou, não é nem pelo jogador, mas é pela história que estava sendo contada, que estava todo mundo junto, e se um perde, ele falava muito, se um perde é todo mundo que perde, se um ganha é todo mundo que ganha, e tal, e ali ficou meio, a vista ficou meio estranha a cena, né? Total. Queria falar de pênalti, mas saiu um pouco de Copa, se é considerado o cara que trouxe a cavadinha para o Brasil, Djalma, como que foi bater um primeiro pênalti desse jeito? Pô, primeira vez que fizeram a pergunta certa, foi o cara que trouxe a cavadinha para o Brasil. Obrigado. Muito obrigado. Porque sempre você inventou a cavadinha, se foi você que inventou, foi não, trouxe para o Brasil, foi exatamente isso. Eu vi o Viali batendo a primeira vez lá, no campeonato italiano, e aí comecei a treinar, treinar, e vi que era uma maneira boa de bater, e hoje está melhor ainda, hoje, caramba, eu fico nervoso, tu viu a Croácia? Cara, e não precisou nem de ser cavadinha, só bater no meio do gol. E o Hakimi? Não. Ele bateu um pênalti perfeito, assim. Cara, hoje é muito difícil, muito difícil, um goleiro ficar parado, esperando o cara bater, porque assim, se ele acertar o canto, e sair antes, tu tem que bater bem demais, como bateu o quarto cara da Croácia lá. Sim, que foi na bocheche. Que o Alisson até acertou o canto. é. Se não, o goleiro vai pegar. Então, cara, o meio do gol é da maneira mais fácil, mas as pessoas têm medo, a verdade é assim, têm medo de arriscar isso, e todo mundo fica sonhando que o goleiro vai ficar parado e aí vai ser uma vergonha total. Mas se você analisar friamente, é só estudar, ver uma disputa de pênalti, dez pênaltis, o goleiro fica parado em quase nenhuma. Mas, quando você bateu a primeira vez, depois você falou com os brothers lá jogando, os caras ficaram nervosos, eles já sabiam que você ia bater desse jeito? Não, eu sempre treinei isso, eu treinava desde a época de juniores do Flamengo. Agora, né, juniores é sub-21, sei lá, sub-20. E eu treinava, quando eu vi a primeira vez do Viale, e aí depois fui profissional, continuei treinando, mas subindo no Flamengo, não tinha ainda moral, então eu falei, nem era batedor de pênaltis, quando apareceu uma oportunidade, alguém não estava jogando de bater um pênalti, eu não batia desse jeito. E aí no Guarani, já com mais moral, mais confiança, eu falei, ah, vou começar a bater assim. Demorei um pouquinho, mas aí, lá em 93, eu acho que foi 93 ou 94, aí eu bati a primeira cavadinha no Goi Cocheia. Oh, só isso! Não, já aproveitei que era um goleiro que tinha fama de pegar pênaltis, né, que funcionasse ali. Não, eu falei, vai ser nesse, porque a fama dele de pegar pênaltis é justamente que ele saía antes, adivinhava o canto, então eu falei, nesse aí vai ser fácil. Pra começar, né, pra ganhar confiança. Aí ganhei confiança, e aí fui batendo, sempre dessa maneira. Algum técnico pediu pra você não fazer isso ou não? Não, não. O Vanderlei, ele só criou confusão no início, porque eu bati no jogo contra o Botafogo de Ribeirão, que ele pediu pro Luizão bater, aí eu já não deixei o Luizão bater, eu já bati, eu falei, não, eu que sou batedor, vou bater sempre. só porque o jogo tava 4x0, eu acho. Aí eu bati, bati desse jeito, ele ficou chateado, falou que tava humilhando o adversário, depois eu convenci ele, troquei a ideia e voltei a bater daquele jeito. Sensacional. E voltando a falar de Copa, a gente tá gravando aqui segunda noite, o episódio vai ao ar na terça-feira, começam as semifinais, como que você acha que vai se desenhar? Acho que a Argentina cruaça o jogo equilibrado, acho que um pouquinho mais pro Argentina, mas por causa do Messi, não por causa do time da Argentina, os times são bem equilibrados, mas tem o Messi, então acho que faz a diferença. Que Copa, hein, que ele tá fazendo? É, tá muito bem. Melhor Copa, né, da carreira dele. Melhor Copa, tá leve, tá carregando o time, os caras parecem que jogam pra ele, eu acho que ele tem uma, sei lá, Uma áurea, né? Mas nessa Copa, eu acho que tá mais ainda, os caras tão adorando que ele tá nesse nível que ele tá jogando. Não, e ele também tá buscando o jogo, assim, normalmente, ele costuma às vezes ficar omisso, longe do jogo, e não, ele tá buscando, realmente, de repente tá vendo, né, a última oportunidade, realmente. Mas eu acho que a Argentina, por causa dele, ele pode ter uma vantagem, mas no jogo da França, cara, é uma tarefa muito difícil, muito difícil pra Marrocos, porque essa França aí, eu já tinha medo antes de começar, antes de começar o campeonato. Então, ela só tá confirmando, eu temia, né, eu temia, uma final Brasil e França, e dá errado, mas já, infelizmente, já deu antes. Aí vai Brasil, Argentina e França pra final, e você acha que da França? Cara, assim, quando tem jogador desse nível, cara, a Argentina tem jogadores bons, pode dar qualquer coisa, agora, se me perguntar, qual que eu acho a melhor seleção das quatro, é a França, sem dúvida. Total. Infelizmente. Na minha teoria, eu crio teorias, na minha teoria, o Messi não jogou nenhum jogo ruim ainda na Copa. Ruim, ruim, ruim mesmo. É, então tá na hora. Tá na hora, vai ter algum jogo, corta, amanhã ele faz seis gols, e o Tico vai me mandar mensagem me xingando, mas é isso. Djalá, todo mundo fala, não é uma fala de uns ou outros, você foi um dos maiores jogadores da história do Brasil. Como é que é pra você não ter sido um protagonista de uma Copa do Mundo, que você tinha muito futebol pra isso? Como é que isso é na tua cabeça, pra um cara que foi tão craque do nível que o Djalma foi? Pô, eu fico muito tranquilo, porque eu não participei, então não tinha como ser protagonista. Mas você não acha que você tinha que ter sido? Cara, mas assim, eu não fui, cara, então assim, não dá pra saber, porque às vezes você, é, tem tantas coisas assim, tu acha que, era pra ter sido campeão espanhol pela Coruña? Tu acha que era? Não, com o Real Madrid e Barcelona, tu olhava assim, então assim, tem alguma chance? Nenhuma, mas quando você vê o teu futebol... Então às vezes tem coisa que, eu também concordo, acho que eu poderia ter jogado a Copa do Mundo, tinha condições pra isso, mas não aconteceu, então assim, eu não fico me lamentando. Não, não é lamentar, mas você olhando pro teu futebol, você falava, eu resolveria essa merda, eu resolveria essa merda, porque, era muito diferente, muito diferente. resolver não, ajudaria. Ajudaria. É que tem uns caras, como o Messi, a gente tá falando, por exemplo, que pega uma bola e resolve a parada. Você não acha que daria pra ter resolvido muita coisa? Cara, tipo assim, como jogador, hoje eu não sou jogador, mas vendo a Copa como jogador, eu fico muito, já falando e dando exemplos claros, eu fico muito chateado quando eu vejo omissão, ou seja, eu jogando, eu podia errar duas mil vezes, mas eu ia errar duas mil e um, porque eu não ia parar, eu ia continuar tentando, só se o treinador me tira, e vai estar horrível, vou te tirar. Aí beleza, mas eu não vou deixar de tentar. Eu acho que faltou muito nessa seleção, isso, iniciativa de, o Vinícius Júnior tem o potencial, vai uma pra cima, duas, aí perde, não vai mais, fica inibido. Cara, tem que partir todas, o Rafinha tinha que partir. O Rafinha foi um cara que jogou mal, mas não se inibiu em nada. Ele não se omitiu em nada. Por isso, assim, que eu sempre absorvo esse tipo de jogador, porque assim, tô mal, treinador vai lá e tira, porque tá mal. Mas tô tentando, tô aqui buscando, tô, o cara não deu certo naquele dia, podia até ser barrado antes, ok, mas o cara não deixou de tentar fazer. Isso que, na minha maneira de ver, na seleção, faltou muito, mas não tô falando no jogo contra a Croácia, desde que começou a Copa do Mundo, de iniciativa, de vontade, pô, mete um 4x0 contra a Coreia, no segundo tempo, parece que não jogou ninguém. Exato. E não é legal isso, tu jogar um primeiro tempo tão bem, e no segundo tempo não jogar nada. Então, assim, isso que, como jogador vendo, pô, os caras podiam tentar mais, tá no maior cenário do mundo, Copa do Mundo, pô, se tu se omitir, e amanhã tu faz, pô, é porque eu não tentei, não, pô, tenta e erra, tu não vai se arrepender, cara, eu acho que isso... Toda vez que você fala, ah, o Djalminha, o Djalminha, alguém fala, puta que pariu, como jogou, puta que pariu, era craque, puta que pariu, não tem... Tem razão, não tem, eu sei que eu tenho razão, não tem o mais ou menos... as pessoas também. Não tem o mais ou menos, o Djalma. E agora estão mostrando um lance na TV, que é aquela lambretinha que você dá na zaga do Real, se eu não me engano. Eu até postei hoje, que eu... Eu não sei que o site... eu vi esses dias, todo mundo colocando. É bom eu falar pra pouco, já que o cara postou, né? Fala aí quem é. Eu vou falar a parada aqui, gol de escanteio. É, aí o gol de escanteio hoje postou, eu falei, é aquele negócio que eu brinco sempre, né? Uma é sorte, duas é muita sorte. Não, porque eu sempre costumo brincar com meus amigos, quando jogando no futebol, e quando eu faço uma jogada, alguma coisa, eu falo, pô, é sorte. 52 anos dando sorte, só lembra disso. É sorte pra caramba. Falta, eu sinto falta dessa brincadeira no futebol, Davi. Sim. Porque a brincadeira agora é cortar o cabelo, fazer dancinha e tal. Eu vejo, a gente tá vendo cada vez mais com o Instagram, que fazem uns recortes de jogada, de tiração de sarro, de frases, de histórias e tal. que eu acho que esse futebol dessa época era um futebol que me agrada muito mais. Hoje os cortes que tem por conta desse Instagram e tudo mais, são cortes de dancinha, de não sei o quê. Eu não sou coto, ah, não pode dançar, foda-se a dança. Mas falta ter vídeos de jogada, de sacanagem, de malandragem, que acabou resultando na falta de malandragem. Eu acho que você viveu uma geração de jogadores que gostavam da bola e da sacanagem da bola. hoje é uma coisa muito mais, sei lá, tiktokers. Não, até mesmo os dribles, assim, eles hoje são menos plásticos, vamos dizer assim. Os caras driblam, mas é mais a velocidade, mais o tapa na frente do que realmente aquele drible que o cara cai no chão. Esse que é gostoso. Exato. Que tu desequilibra o cara. Esse que é o maneiro. Não é o que o cara olha pra lá, a bola tá pro outro lado. Esse que é o... O cara não entendeu o que aconteceu. Não é que o cara não conseguiu te pegar na corrida. Ele não entendeu. Exatamente. É o ludibriar o adversário, que eu sempre falo assim, eu sempre, quando eu jogava, eu falava assim, pô, futebol é jogo de enganar. É jogo de enganar. Vê esse negócio de fair play, pô, o cara entrou na área, se jogou, o problema é dele, meu irmão. Tem um árbitro lá pra punir ou dar amarelo, aí os caras na empresa, pô, falta de ética, meu irmão, eu tô jogando, é jogo. Tem o árbitro lá pitando. O problema é do árbitro, não é meu se ele deu o pênalti. Fala com ele. Cada um faz seu trabalho. Fala com ele. Ele errou, mas ele é pago pra isso. Ele errou, eu fiz a minha jogada, caí, ué. Não, mas é verdade, é um jogo de engano. Você não tem que enganar o adversário, fingir que vai frear e acelerar pra enganar ele. É tudo jogo de engano. Então, quanto mais você engana, pra enganar, tu tem que também ter certa, não é nem malandragem, é inteligência mesmo. Djalma, você acha que a estruturação de alguns clubes vão deixar cada vez mais o futebol mais distante hoje? Ah, futebol, assim, o dinheiro aqui no Brasil tá entrando de uma maneira também muito forte, né, mas assim, as equipes que se estruturam, que, lógico, tem uma história maior, que tem torcida, isso tudo ajuda, né, pra, 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 pra o patrocinador, alguém chegar com dinheiro e colocar. Eu acho que a tendência no Brasil é correr essa distância de, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, um Atlético Mineiro que tem um dinheiro, mas que, esse dinheiro é mais perigoso, né, porque é aquele cara que tá botando dinheiro, mas qualquer hora ele pode sair, né, e aí é diferente, não sabe se o clube vai se manter assim, mas esses clubes que estão estruturados com grana, a tendência é que eles, dentro de um tempo, assim, fiquem ganhando, ganhando, como acontece no Alemanha, que aí você tem um bairro e o Borussia vem ali bem de leve, aí vem um RB bem de leve, aí na Espanha o Real Madrid e o Barça, eu acho que a tendência é ficar assim, no Brasil, apesar de que no Brasil é um pouco mais difícil, né, porque são, a gente sempre fala, uns 12, né, clubes grandes, mas, mas na verdade a gente sabe que são menos em termos de estrutura, não de torcida, de história, nada disso, então assim, deve-se dar uma polarizada mesmo nesse sentido. É, Davi. Eu queria, a gente trouxe um convidado aqui, chamado Denilson Show, e ele contou uma história de uma festa na casa do Beckham. Não, não, na casa do Ronaldo. Na casa do Ronaldo, é que ele contou duas, mas era do Ronaldo. E aí ele não falou quem era que estava com ele, mas pareceu você. Será que era? Não, se for a história da casa do Ronaldo, era. Você sabe qual é? É. Agora vocês dão uma olhada no que ele fez no podcast lá do Denilson, que eu não vou contar. Ele tentou te botar numa fria aqui, mas ele falou, não vou contar. Não, mas tranquilo, tem fria não, essa aí pode contar à vontade. É questão de ética mesmo, é que às vezes, eu até brinco com o Vamp, falei, pô Vamp, tu tá entregando todo mundo, tem que dar uma segurada, tem coisa que não pode contar não, mas ele tá largando o verbo. O Vamp não deixa um, ele conta e bota o nome de todo mundo. Não, ele mostra ao vivo, né? Tô vendo aqui no grupo do WhatsApp agora, que tá todo mundo. Não, e tem uma que dá aquela aumentada, aquela valorizada, aí complica. Dijama, você acha que a Copa em 2026, com esse novo formato de 40 e poucas equipes, é legal? Ou você acha que a gente vai ter um monte de jogo horroroso, que é uma grande chance, e aí a Copa só vai ficar boa nos minutos finais, assim, nas etapas finais? Ah, eu acho que vai ser mais ou menos isso, né? Como eles aumentaram Champions League, né? que antes era o primeiro, no máximo o segundo de cada, mas era mais o primeiro, era o campeão mesmo. Aumentou a política, é política no futebol, eles não estão preocupados com a qualidade, eu acho que é isso, porque se você for pegar 40, vamos pra quanto? 46? Eu acho que vamos pra 48 times, sei lá, alguma coisa assim. não tem 48 seleções no mundo, ainda mais dividido por continente, de qualidade, não tem, a questão é que não tem, vai ficar muita seleção realmente, por exemplo, nessa Copa do Mundo, a gente viu aí seleção como, tudo bem, que era o país sédio, Catar, Canadá, e outras seleções que, de repente, não são tão fracas, mas que a gente sabe que não vai chegar a lugar nenhum, então você vai ter mais 16 seleções, como é que você vai colocar mais 16 seleções de alto nível, de um bom nível, é difícil, então assim... Mas parece que já está meio andado isso, não, eu acho que já está certo, que a Copa vai ser assim, não sei o formato que vai ser, agora eu acho que você tem que ter um cuidado, porque assim, grupo de três, classifica um, aí está arriscado, de repente, de seleções do mais alto nível já ficarem fora na primeira fase, porque mesmo assim o que acontece? Eles jogam uma seleção duas mais ou menos, e é uma boa, aí consegue empatar uma e ganha do outro time, enfim, é complicado, eu acho que a gente tem que preservar sempre, na minha opinião, é o melhor futebol, mas enfim, tem as coisas políticas, colocar mais gente, mais país, normal, mais dinheiro, tudo é mais. O lance de Copa de dois em dois anos, vocês querem? Vocês aprovariam? Ah, cara, sim, como atleta seria bom, como jornalista, hoje jornalista, trabalhando no meio, também é bom, assim, mas eu acho que ia tirar um pouco esse glamour aí, de ficar esperando os quatro anos, né, que eu acho que é o campeonato que todo mundo para, né, o mundo, o mundo mesmo, literalmente. Total. Fica até triste sem Copa do Mundo, né? Mas nem falo. Ô, Djalma, a gente fala bastante de Copa do Mundo, mas eu vou voltar no assunto que eu falei, que eu acho que é uma coisa que me deixa, é, para os amantes do futebol ficar mal. Você era para ir 98 e 2002? É, poderia ter ido nessas duas, né, 94 eu estava começando, não tinha ainda estourado realmente, mas 98, eu já tinha jogado pela Seleção Copa América, 97, a gente tinha sido campeão, e acabou que não fui. Você joga a Copa América, é campeão, e aí no ano seguinte sai a convocação? É, terminou a Copa América, eu fui vendido para o La Coruña, para a Espanha, e aí nesse primeiro ano o La Coruña não foi bem, de repente, em função disso, não sei, e não fui convocado, e depois em 2002 também, que estava ali perto, participei muito do, do ciclo, do ciclo, né, da eliminatória, jogos amistosos, participei, chegou na convocação, até no último amistoso, acho que foi contra a Arábia, não sei, eu sei que no último amistoso eu fui convocado, não joguei, mas fui convocado, fui contra Portugal, e aí na convocação final não estava presente. Eu não sei como é isso, porque participar do ciclo, saber que você tem a condição e tal, e não é chamado, deve ser uma frustração, do seguinte, cara, participei, tem um futebol, uma condição total, e aí não é chamado, existe uma, você falava com o Filipão, você tinha essa relação com ele? Tinha, tinha, tinha uma ótima relação, tinha não, tenho, né, tinha uma ótima relação de conversar, ele me ligava para saber como é que eu estava, se eu estava bem, porque foi um ano que eu tive várias lesões, o de 2001, então aí eu me recuperei, quando eu estive bem, ele me convocou, ou seja, sempre a gente estava em comunicação, e até mesmo, quando aconteceu o fato da cabeçada, eu liguei para ele também. Você ligou depois da cabeçada? Liguei, liguei, não, liguei primeiro para o Acais, que era o meu assessor de imprensa, e dele também, aí o Acais falou, cara, fala você com ele, ficou naquela... Esse problema é seu. Fala tu, fala tu, aí eu liguei, e ele falou, pô, abafa o caso, aí o caso não deu para ser abafado, e depois veio a convocação, não fui convocado. Mas saiu em todo lugar, foi por isso? Saiu, saiu na hora, foi coisa de duas horas, assim, Isso é porque não tinha nem Instagram aí, Davi. Não tinha Instagram, mas duas horas depois, já saiu a notícia no mundo inteiro, e aí sim, essa convocação, a de 98, eu estava até melhor, na minha opinião, tecnicamente, fisicamente, mas eu não esperava, ali na hora da convocação, como eu não fui mais convocado, eu não estava esperando. A de 2002, realmente, quando saiu ali a convocação, quando eu não estava, eu realmente fiquei muito triste, porque eu vi que era a minha última oportunidade de disputar a Copa do Mundo. Falando em última oportunidade, você acha que o Neymar chega na próxima Copa? Tomara, né? Tomara, a torcida é para que ele chegue. Assim, se o Neymar estiver jogando, ele certamente tem que ir para a Copa porque não vai aparecer ninguém melhor do que ele, tecnicamente. Tomara também que apareça. Claro, claro. Também a torcida que apareça, mas assim, pelo que a gente tem, então é ele se cuidar, de repente pode não ser mais a principal estrela, não está no auge, de repente, a gente nunca sabe, mas eu acho que ele ainda é muito importante para a seleção brasileira. está começando um movimento, né? Deu fica o Neymar porque ele já deu meio que uma bambeada e os caras, não, não tem que ficar. Eu estou desenvolvendo um plano de carreira para ele. Passa mais dois anos na Europa, aí volta, dois anos jogando no Brasil, fica mais próximo ainda da galera aqui e vai como maior ídolo ainda, entendeu? Eu vou apresentar esses dias para ele. É, não está ruim não. Ele de repente vai abraçar. O Flamengo está cheio de vontade de pegar um planinho de carreira desse. Já pensou o Neymar no Flamengo, o tamanho disso que ia ser? Não, e não é uma coisa longe não dentro desse planejamento, mas eu acho que ele ainda tem muito assim para dar ainda na Europa, acho que está em alto nível, mas eu acho que tem que pensar nele sim. Djalma, falando em alto nível, que obviamente ele está há muito tempo, né? É um cara que joga em alto nível desde os 17, 18 anos aqui. Ele não tem... Ah, tem uma fase muito ruim. Não tem, né? Dentro de campo. Não. Ele não tem fase ruim faz sei lá quantos anos. Ele é um cara habilidoso, muito parecido, não o futebol, mas habilidoso do nível que você jogava. Ele tem várias oportunidades que ele pode soltar a bola antes. E ele toma a pancada e a hora que ele solta a bola. Você acha que essas lesões que acompanharam ele, principalmente em jogos decisivos, ele já ficou fora de fase decisiva da Champions, já ficou fora... Eu particularmente achei que ele não voltou 100% nessa Copa depois do problema. Enfim, você acha que ele poderia ter tido uma inteligência de soltar a bola mais rápido pra tomar menos pancada? É, isso aí... Assim, a única crítica que eu faço ao Neymar é em relação a isso, né? Até porque eu analiso e eu critico de futebol, da vida dele... Problema dele. Nem me chamar pra uma festa, eu vou também, tá tudo certo. Mas, na verdade, assim, não tem nada a ver a vida fora, que às vezes as pessoas misturam de analisar a performance com a vida dele. Se ele chega lá e render mal, ok, mas o cara chega em campo e joga bem, sempre jogou bem. De repente, hoje ele pode não estar desequilibrando mais como antes, mas com certeza ele é o melhor e a crítica que eu faço é sem pressa, cara. Ele segura uma bola ali no meio de campo, até às vezes na parte defensiva do campo do Brasil, esperando essa pancada, às vezes no meio de campo conduz uma bola sem necessidade, que os caras vão mesmo com maldade pra dar um pisão. Você pode ver que as lesões dele, nenhuma, essa última, agora ele torceu sozinho, assim, pisou em cima do pé do cara. Mas acho que ele foi machucado, que os caras deram nele, nenhuma foi na entrada da área, nenhuma foi dentro da área, tudo lá no meio de campo. Então isso ele poderia ser mais inteligente de se preservar, jogar mais ou menos como ele jogou contra a Coreia, que aí ele tava machucado, aí ele soltava a bola rápido com medo de levar a pancada. Então se ele jogasse assim, seria mais produtivo e melhor até pra ele. Hoje em dia o futebol tem essa... A gente até falou aqui com o Capita que ele falou, hoje em dia tem a bota da NASA, tem não sei o quê. Na tua época tinha um cuidado em relação à parte física ou hoje em dia é muito mais isso? Ah, em relação à parte física maior, né? Porque é uma questão de evolução, cara. As pessoas às vezes falam essas besteiras de que não jogava nesse tempo, não jogava naquele. A questão é evolução. Os caras se alimentam de outra forma, crescem muito mais. Os 100 metros do cara fazia 10 e pouco, agora faz 9. Então é evolução física natural do ser humano. Agora, inteligência, certos características, isso aí não tem época, né? Não tem época. Senão nós teríamos um monte de invenção hoje não invençou naquela época. Tem um videozinho do Pelé que os caras colocam. Ah, se não jogasse, se jogasse o Pelé nos dias de hoje. Aí mostra, pega 10 jogadores, Zidane, Neymar, nananã, se bobear, tem até algum lance seu mágico lá. Aí eles falam, o Pelé, ele faz isso desde 1958, que ele tinha 17 anos na Copa, sei lá. então não é o tempo do jogo. Na verdade, realmente as coisas evoluem, mas tempo não quer dizer nada, Pelé fazia muita coisa em 1958. Até porque todos os feras, os melhores do mundo, eles tinham, todos eles, alguma valência física a mais do que os outros. Também, também, não era só inteligência para a tática. O Garrincha, por que ele pulava a bola e enganava todo mundo? Não, porque todo mundo estava com medo dele arrancar, porque se ele arranca, ele corria muito. então os caras já se previniam antes e ele usava disso para enganar os caras. Mas era com medo da velocidade dele. O Pelé sempre foi, meu pai jogou com ele, o cara treinava, batia na gente, forte pra caramba, ainda jogava pra caralho. Ou seja, além de ser bom, ele fisicamente era bom. Maradona, as arrancadas que dava o Zico, enfim, o Messi, todos eles, os melhores que tiveram, eles tinham essas valências físicas a mais. E aí, se ele está no dia de hoje, ele corre e continua tendo a valência física mágica, ele vai ser trabalhado igual. Agora, a inteligência não vai ser no ano 2030 que tu vai ter mais do que em 2014. Agora, essa frase é sensacional, né? O Pelé, meu pai jogou com ele. Para por aí, Tico. Forte, né? Muito forte. Tirando o Pelé e Maradona, quem foi o maior jogador pra você? Tirando o Pelé e Maradona? É. Eu fico com o Rivelino e o Zico. Pelé e Maradona, Rivelino e o Zico. Depois, essa galera mais nova aí, aí vem o Gaúcho, o Messi, o Ronaldo e o Romário, foram feras também. Mas eu sempre gosto mais dos caras mais de meio, mais criativos do que os nove que são feras também. Ô, Djalma, você falou um pouco do teu pai, falou do Pelé e tal. Como é que é uma família que tem um pai que foi o que foi, você que foi o que foi? Como é que é a geração dos filhos? Eles pelham, você espera que eles sejam, se ele virar jogador ótimo, se não virar ótimo. Como é que é ter dois caras tão referência assim? Ah, mais fácil perguntar pra eles. Eu vou responder pela minha parte, de ter o meu pai como referência. Não, pra mim foi ótimo, foi ótimo porque assim, meu pai era um cara que era meu amigo, mais do que tudo, então a relação era de conversa geral. Eu gostava de futebol, que ele nunca me pediu pra jogar futebol, nunca me obrigou a jogar futebol, pelo contrário, lá em casa, se não estudasse, não jogava futebol, era o contrário. e não tinha negociação, era radical nesse sentido. Então assim, eu procurei passar a mesma educação pros meus filhos, que o estudo era fundamental pra você ter a sua base na vida, que não vai perder nunca isso, mas se eu quisesse jogar futebol, poderia, meus filhos tentaram, os mais velhos, eu tô com a esperança ainda aí do de 5 anos, não tem muita intimidade não, mas vai que esse futebol corrido de hoje, ele corre pra caramba. de repente ele, eu arrumo um filho aí que joga futebol, mas o... Teve muita comparação você com teu pai? Teve, eu não tive tanto, cara, eu tive essa sorte porque meu pai era zagueiro e eu sempre fui atacante, ofensivo, canhoto, então era muito diferente pra se comparar, tipo assim, alguns filhos que jogavam na mesma posição do pai e o cara foi fera, aí é complicado. O meu filho, quando eu levei lá no Flamengo no futsal, primeiro dia o treinador nem pra disfarçar perguntar só pra mim na frente dele, pô, ele é canhoto? Aí ele não, ou seja, já era um... Demérito. Já não serve, já não é... Tipo assim, então já é uma cobrança que às vezes as pessoas fazem sem querer, mas quem tá ali está sofrendo, pô, já não sou igual meu pai, tá vendo? Já vou me olhar diferente. e assim, nenhum dos dois decidiram seguir a carreira, até jogavam bem. O Djalminha, se seguisse a carreira no futebol, aí eu ia escrever um livro, aí eu falei, agora eu vou... Porque aí ia ser pai, filho e neto, tudo Djalma. Isso acho que nunca teve, né? Não, e tudo Djalma, aí eu falei... Mas aí... Os Djalma. Djalminha desistiu no Sub-20, parou de jogar e vamos ver, né? Se o João gosta de bola, mas... Vamos esperar. Ele faz umas festas no Caioba. É, corre. Foi campeão e artilheiro lá. Foi campeão e artilheiro no último. Mas tudo na correria. Tá bem. Só metendo na bola na frente. Correr, ele corre. Eu queria só aproveitar pra fazer uma observação. Tico, o nome disso aqui é... Não é na testa, tá? É que eu tô protegendo aqui meu cabelo novo. Djalma, todo episódio eu coloco aqui e ele me critica. Então, tô aproveitando. Como você bem lembrou, é... É que eu tenho que tomar cuidado aqui com meu cabelo novo. Só não queria perder a oportunidade. Mas aproveitando, também recebi aqui a pergunta do internauta. Por favor. Tiago Bianco, um fã que temos. Um fã. É... Tá pedindo pra você falar um pouco do ataque dos sem gols do Palmeiras. Como que era jogar naquela época. Mais de sem gols. Antes de falar só do ataque, fala a escalação desse time. O time era Veloso, Cafu, Sandro, Kleber e o Júnior. Flávio Conceição, Amaral, é... Eu, Rivaldo, Miller e Luizão. Ainda tinha Galeano, ainda tinha... Pô, um monte de gente. Paulo Isidoro, Alex Alves. Reinaldo. Tinha muita gente... Elivelton. Isso no videogame, até hoje, não perde nada. Então, assim, falar desse time, cara, esse time é uma delícia falar porque eu sempre digo que foi o melhor time que eu joguei na minha carreira toda. Time que eu mais desfrutei, que era entrar e se divertir. Ou seja, tava trabalhando, me divertindo no dia do jogo, né? que aquela tensão, o jogo... Mas ali foi muito legal, cara. Um ano e meio, assim... Um ano, né? Praticamente, que o time durou. Depois o time se desfez. Mas eu fiquei um ano e meio no Palmeiras que foi só alegria mesmo. Naquela época ali, aquele time... Era um time diferente. Time que jogava pra frente. E eu acho que isso que eu vejo como futebol, quando você é melhor, né? Falando em... Voltando a falar em Seleção Brasileira. Quando você é melhor, você não tem que jogar pra fazer um gol. Você tem que jogar pra fazer quantos puderem. Eu pude fazer 4-4. Eu não tive chance de fazer 6-6. Então eu acho que é isso. Então não pode jogar meia boca. Eu acho que foi um dos grandes motivos que a Seleção foi eliminada. Não ter iniciativa. Se eu sou melhor que você, eu vou trocar contigo. Eu vou pra cima de você. Se eu levar um gol, beleza. Eu vou tentar fazer dois. Mas eu tenho que mostrar que eu sou melhor que você indo pra cima. não especulando como o Brasil especulou muitos jogos. E o único jogo que foi pra cima, coincidentemente, fez os gols no primeiro tempo. Então não é por acaso que as coisas acontecem. Olha só. Djalma, a gente... O Davi, não sei se você reparou. A gente teve o capitão na zaga. Depois a gente teve Maurão na cabeça de área. Marcando ali. Tivemos dois meias. Cacá e Djalma. e tivemos um camisa 9 rato. Eu ia falar que era um craque pra vender tudo isso. Nosso artilheiro, nosso artilheiro. Ratones de camisa 9 lá no ataque. Que copa nossa, hein, Davi? Fudido. Sensacional. Muito melhor que a do Catar. Muito melhor que a do Catar. Se tem alguém que teve uma seleção dessa, eu duvido que teve melhora. Exato. Na final, quem vinha de treinador? De treinador. A gente tava vendo quem ia voltar do Catar pra fechar essa Copa. Exato. E falando em treinador, Djalma, você tava contando do Luxemburgo. Como que era trabalhar com o Luxemburgo? Porque a gente ouve tanta história, tanta resenha dele, mas como que era trabalhar com ele? Não, muito bom, muito bom. Eu sempre digo que foi um dos melhores que eu tive. Trabalhar com ele é bom. tem os estresses normais da personalidade do Vanderlei, daquilo de mando em tudo e tal. Não, mas assim, não era uma coisa difícil de se levar, não. Era só saber entender porque eu acho que o mais importante era o que ele transmitia pra gente, o que ele passava da parte tática, da parte personalidade também, de confiança. Então, assim, foi muito bom ter trabalhado com ele. Cara que faz você evoluir. Boa. Tamo falando de treinador porque, de fato, cada vez mais a gente vê a importância de liderar e tudo mais. Quando você acabou a carreira, você que viveu lá dentro, entende de futebol, deu vontade de ser treinador? E como caiu no teu colo essa história de estar na ESPN comentando sobre futebol? Aonde, depois do final da tua carreira, aonde você sente mais a vontade e que você gosta mais? Não, assim, sem dúvida alguma eu tô me sentindo muito bem, assim, no que eu faço porque, assim, quando eu parei de jogar, na verdade, eu não pensava nada em relação a trabalhar no futebol, não com o futebol. Por exemplo, isso é uma, a imprensa que é uma maneira quando eu tô trabalhando com o futebol. mas no futebol, diretamente, ele treinador, porque, assim, eu acho que eu não teria paciência e, além do mais, é uma coisa que voltar aquele ambiente todo, concentrar, a gente cansa, eu, pelo menos, cansei muito dessa vida. Claro. e voltar tudo isso seria meio sacrificante. Então, eu não pensei nisso. Fui pra um lado do showball, com a coisa que eu gostava muito, gosto de fazer e, de repente, assim, sendo convidado várias vezes pra programa esportivo, convidado, convidado, uma vez, me convidaram, falaram, pô, você gostaria de participar? Foi na Band primeiro que eu comecei a trabalhar e aí fiquei um ano e meio, dois anos lá na Band. Legal, muito, gostei, me senti bem à vontade e aí depois veio o convite da SPN que já tô aí há sete anos e... Sete já? É, sete anos já e, assim, muito, muito à vontade, assim, de fazer o que você gosta, expor as tuas ideias que eu acho que a gente ainda, mesmo desse lado, tem a acrescentar pro futebol que o objetivo é esse, não é estar aqui pra meter o pau e ir criticando os outros. Claro. É acrescentar pro futebol porque foi da onde que eu colhei também os frutos da minha vida. Não, ia acrescentar pra gente porque a gente que gosta de futebol tem muito programa ruim, muita gente que fala com propriedade sem ter vivido, sem entender nada. Então, pra gente quando ver jogador que fala real com cuidado pra criticar, mas que fala real porque às vezes tem que falar, né, tá lá e a gente tá querendo ouvir, é bom demais. Fico pensando num cara que joga como ele, ser treinador. Tem hora que deve dar vontade de falar puta, como você é burro. Sai que eu entro, sai que eu entro. deve dar desespero, por isso que quando eu jogo com ele, Davi, eu toco a bola rápido. Eu tenho medo dele falar, caralho, Tico, toca a bola, você não sabe fazer isso. Mas ele pensa do mesmo jeito, mesmo que você tocando rápido. Mas eu toco rápido, eu não fico segurando. Não, mas isso é o correto. Às vezes eu jogo umas peladas assim com os caras que não sabem jogar, a realidade é, o cara pega a bola e quer fazer. Não, ele olha pra frente, olha lá pro outro lado. Pra que que tu tá olhando lá? Tu não vai conseguir mandar a bola lá. Ele nem olha, nem olha pra não dar vontade. Porque tu pode ver o cara sozinho, mas tu não tem a capacidade de mandar essa bola lá. Então, tá de vermelho? Primeiro vermelho que tu vê na frente, toca. Tá de azul? Só me deram essa dica agora. Aí você vai jogar bem. Mas sabe o que que é isso? No futebol profissional cabe perfeitamente. O fácil é o mais difícil de fazer. todo mundo quer fazer o que não sabe. Faz o fácil que vai dar tudo certo. Puta, fechou. Acabou. Fechou com chave de ouro. Davi, você pode começar a jogar bola depois dessa dica. Não, as vezes que eu joguei eu não fui muito bem sucedido. Talvez por causa disso. Tenta superar de outra forma. Fisicamente. Não dá também não. Tá, então, aí é bom mesmo. Não dá também não. Psicologicamente, você é bom? Psicologicamente vai. Mete um Daniel Alves, vai no grupo. Não, e eu sei tocar bandeira também. Tá vendo? Já pode participar de alguma forma. Não, é a história que eu conto o aniversário do Tico. Agora, tem que participar. Não é pra chegar lá, ficar comendo, bebendo e braço cruzado, não. Isso eu sou bom também. Tem que participar. É a história que eu conto o aniversário do Tico. O time era eu, o Denílson e o Kaká. Perdemos todas. Por causa deles que não foi, né? Alguém errou. Djalma, pra nós foi um orgulho ter você aqui. Pra mim, um dos maiores jogadores que eu já vi na minha vida. Eu gosto dos caras e eu jogo no meio também. Então, acho que é um dos maiores que eu vi na vida jogar. Pena que meus filhos não viram, mas tenho prazer de ver no Caioba de vez em quando ou nos vídeos que a gente mostra. Ainda bem. Pô, ainda bem que tem esse YouTube. Agora eu voltei a viver. Voltei a estar gigante. Aliás, o próximo treinador pode me olhar, não é, Djalma? Mas pra gente foi um prazer. A Copa, infelizmente, acabou para o Brasil. Não tem graça, ver França, Argentina, quero que se foda esse jogo. Quero que caia uma bomba. Você vai torcer pra queipar ninguém. Tomara que caia uma bomba no estádio. Foda-se os dois. Mas isso aí é brincadeira. Assim, não é nada contra também. As pessoas fazem o que querem. Agora vem me perguntar se você vai torcer pro Messi. Falei, cara, é óbvio que não, cara. Nem fudendo. Eu gosto do Messi. Tudo, adoro o Messi. Quero que ele faça três gols, quatro a três pro time. Beleza. Não tem problema aqui. Eu não quero que ele vá mal. mas assim, a minha torcida é clara. Primeiro, Itália, que tá perto do Brasil. Alemanha, esses dois números. Depois, quem vem, França, Argentina, Uruguai. Aí, quem que eu vou torcer agora? É Marrocos primeiro, que não vai ganhar outro. Aí depois do Marroco, a Croácia. Depois a Argentina e depois a França. Que a França é por último porque eu tenho mais medo de que ainda tem Mbappé na próxima. É isso. acho que foi uma Copa foda para o foda-se. Muito melhor. Não para o Brasil. Só gênios da bola e o nosso querido amigo Rato que envelopa as coisas como ninguém. Fica na área, põe uma cadeirinha, toma uma cerveja, é o nosso camisa 9. Exato. É isso. E tivermos pra fechar ninguém mais, ninguém menos do que Djalma. Muitíssimo obrigado. Uma ó camisa 10. Obrigado. Valeu, Chico. Valeu. Obrigado demais. Valeu. E aí E aí Obrigado.